Eu contei pra vocês que há pouco tempo eu fiquei desempregado, né? É, situação chata. Mas quem tá na zona de conforto não cresce. E esse vídeo de hoje é só pra mostrar pra vocês o que eu já fiz em pouco tempo. Desempregado ou não. Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Andrei aqui mais uma vez. Estou de volta com um videozinho curto e direto pra contar pra vocês a minha novidade. Mas antes de tudo, aquele engajamento que eu peço pra vocês não dói, não custa nada e me ajuda muito. Que é deixar o like pro YouTube entender que vocês gostam dos meus vídeos e ele indicar pra outras pessoas. Ele indicando pra outras pessoas, logo mais pessoas se inscrevem no meu canal. Outras pessoas se inscrevem no meu canal, meu canal cresce, meu canal crescendo, eu divulgo mais vídeos. E assim funciona. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Mas enfim, vamos ao assunto do vídeo. Como eu falei ali no início, né? Eu fui despedido há pouco tempo. Se vocês não sabem, eu vou deixar aqui no card o vídeo pra vocês olharem. E com isso, eu resolvi colocar em prática o meu plano que eu vim desde que eu cheguei em Portugal, que era trabalhar com audiovisual, fotografia e vídeo. E por muito tempo eu me enrolei, fiquei naquela de ficar trabalhando. De vez em quando eu fazia alguma coisa na área que eu pretendia atuar. E acabou que eu protelei isso por dois anos. Mas, devido a situação de estar desempregado, eu tive muito tempo livre. Eu tenho muito tempo livre. E resolvi investir no meu futuro. O que que eu fiz? A primeira coisa que um amigo fotógrafo me disse era fazer um site. Eu com tempo livre fui lá e fiz um site. E eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, eu vou deixar aqui o meu site, que tá aqui embaixo. Certo? Também tem meu perfil profissional do Instagram, que eu vou deixar aqui também. Vocês vão dar uma olhadinha. E aí vocês vão entrar, vão seguir meu perfil novo e vão olhar meu site. No site eu já tenho algumas sessões que eu fiz no meu portfólio. Também tem os trabalhos de vídeo que eu já fiz pra dois clientes aqui do Porto. É pouca coisa? É pouca coisa, mas todo mundo tem que começar um dia, né? Se não começar, não se chega no fim. E esse é meu site, como vocês podem ver. Já na primeira página vocês veem algumas fotos novas aqui, que eu tirei faz pouco tempo no Porto. Tem um pouquinho do que eu pretendo fazer no meu trabalho. Também temos o meu portfólio. Alguns trabalhos que eu já fiz com a Glau. Um pouco aqui de fotos do Porto. Também tem os trabalhos de vídeo. Enfim, se vocês quiserem olhar mais, entrem no site e assistam. Tá tudo ali. Tem um pouco sobre mim. A parte aqui que eu falo um pouco da minha trajetória. E tem as informações de contato. Ainda tá no início, óbvio, né? Eu não tenho muito portfólio. Mas já é um começo. E não tem como eu evoluir se eu não começar. E ninguém começou nada perfeito, né? Assim como tudo que é novo pra nós, nós erramos por vezes. Mas a intenção é acertar sempre. E o meu intuito é esse. Seguir evoluindo sempre. Tenho feito alguns cursos em casa aqui. Mas isso fica pra outro vídeo. O meu intuito hoje era só mostrar pra vocês o meu site novo. E o meu perfil no Instagram Novo Profissional. Ali vão postar só trabalhos. Certo, pessoal? Gostaram? Gostaram do meu site? Do meu perfil? Vou pedir mais uma vez, então. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha. Mostra pros amigos. Porque também é uma coisa que eu vou adicionar por aqui. Certo? Meu muito obrigado. Nos vemos na próxima. Bye, bye.